No Jornal Serra Dourada, desta quarta-feira, você vai ver que continua no IML de Goiânia o corpo de Luiz Carlos Costa Gonçalves, suspeito de matar a menina Ana Clara. E você vai ver também que começa amanhã o prazo para as declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O nosso encontro é às 7h20 no Jornal Serra Dourada. Eu espero você!